É alguma sorte para o Ferran Fon, tentou levantar a bola, a bola não levantou na picada e depois quando o Diogo tentou o desarme ele ficou ali à sua mercê, pois com muito mérito a colocar a bola. É o mais anciano, certo? É provavelmente o mais jovem, acho que. Deve ser de 2002, se me interrompe. Cacomo Mantegna! Mas é magnífico! O que ele nos fez a fazer? O que ele nos fez a fazer? De novo, Mara Juliá, final do jogo. Bom detalhe, Diego Rojas. Com o pati, Joan, com o pati. Victòria importante contra Martí Serra. Gol, 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 gol! Gol de Martí Casas, que marcha amb certa facilitat. Encara Martí Serra. Treu uma excelente definição para fazer o 4 a 0. I posar a la cirereta, aquesta victòria, amb aquest aixeca i pica. Gran definició de Martí Casas. Bé, Joan, portem estona dient-ho cada vegada que un jugador... Asume la responsabilidad María Sanjurjo. 3 de 5 de faltas directas de la Lliga, 0 de 3 en esta Champions. Veremos si estrena su casa, señores, de la falta directa. Mal lanzamiento, Sanjurjo, de primeras no, aguanta. Sanjurjo se la passa entre las piernas y la bala. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Ali, com o seu braço esquerdo, que é predominante, a esquerdina Lucas Martínez. Ali no frente a frente é com o Rodrigo Vieira. Pode ser o quarto, lá vai ele. Lucas Martínez vai fazer, vai fazer, vai fazer e pá! Gol! Bola em Rafa. Cabular com Diogo Barata. Declarações claras a partir do banco de Ricardo Ares, que está certamente mais satisfeito com esta vantagem do futebol com o do Porto. Carlo Di Benedetto avisar na partida e assinar o quarto golo dos Dragões, a forçar o técnico do Carvalhos a pedir um desconto de tempo, porque a entrada dos portistas foi a que se pedia, top, com gols. Sim, excelente entrada do Porto. A eliminatoria, Fernanda de Adalgo, Vicky Porta, dá o que é o árbitro. Bruno Figueiredo, está o intento por parte de Vicky Porta, o que tem que sacar, Fernanda lo hace, gol! Gol de Vila Sana, pone o segundo marcador, pone o empate no marcador, pone o empate na eliminatoria. Telecâmbulo 1, Vila Sana 2, os dois goles de Vicky Porta. Pois, bueno, vamos a ver, estamos como estábamos al principio del partido de ida, não? Fernand Fontes fizer gol e pode fazer o seu póker. Vamos ver o que é que acontece. E é uma execução fantástica. O Ferra voa mais uma vez. Muita qualidade, muita classe, picadinha no lado reverso com dois, três toques. E a bola e o chapéu perante um Diogo que já estava em pé. Equipa de arbitragem, Miguel Matos, Pedro Miguel Sousa. A assinalarem esta infraça. Roque Pujadas leva dois golos no campeonato à procura do terceiro nesta edição da primeira divisão. Já está Roque Pujadas, simulação a encontrar espaço e a finalizar para o 6-1 favorável ao futebol clube do Porto. Também o Espanhol a marcar e a alargar esta diferença que, olhando para toda a partida, torna-se cada vez mais justa. Sim, sim. Aqui como é... É uma linha sencilla, mas em qualquer caso é algo menos árduo que tentar sobrepasar a todas e cada uma das elásticas do Barça. Erroro no controle do Caldas. O Barça buscando o sexto porque o equipe de azulgrana. Llorca, madre mía, que passe! Que passe! Com as pernas! É uma absoluta loucura o que estamos vendo. Que bem, Sergi Llorca. O passe fantástico. O Livrense é Nuno Santos. Ali deixar, ali para Bruno Benedetto, para Marc Torra. Bruno, lá vai a equipa do Livrense. Tentar chegar o gol e faz... Gol! ...que favorece outra vez mais ao Barça. Xavi Barroso conecta com Pau Bargalho, que marca a jogada, o de San Sadurni da Noia. Bascula hacia o centro, se frena en 6'25". Retrasa de novo para Barroso. Conecta com Joao Rodríguez e primeiro é a pared. Barroso, zona de fundo, a punto de anticipar a Arnaud Martínez. Bora para Margrau. La cambia de costado aparece como una locomotora. Pau Ti Bargalho consiguió frenarse. ¡El pase de Boya! ¡Madre mía, qué golazo! Acaba de marcar Joao Rodríguez. ¡Bendita locura 79! ¡Bendita locura Joao Rodríguez! Vale la pena ver, por favor, madre del amor hermoso. El gol que acabamos de ver, que acabamos de presenciar, jugando como Boya. De espaldas a portería. Girando el cuerpo, colocando el stick. al beneficio del espectáculo, al servicio del... ...un encuentro con André Almeida. É dada autorización. Cardi Benedetto vai tentar y consegue. Simuló apenas una vez. André Almeida pensó que tinha lido na perfeição o lance, mas Cardi Benedetto rapidamente a encontrar espaço para o fundo da baliza e a assinar o 5-1 favorável aos dragões. É, e... Nava Torres. Se la poden portar a Sergi Aragonés. Tadam lú contra 1. Encara Aragonés. Trou la remata no. Gol, 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 gol. Gol de Sergi Aragonés que la rosega per sota para superar Martí Serra e fazer o terceiro do Reus o segundo ao seu conto particular e colocado em peus o para o esporte esse chute e aqui veja a definição como gira o estímulo acaba tocando Cullera aqui pensava que aixecava e picava e a última hora com esse chute ele colocou um fa mal aos corters e a terceiro é nosso trabalho com a copa encontro onde veremos saber se o Oltregar le balla ao play-off e o o Conjunto de Lleida, ele vai disputar ou não esse play-off-out, que já, em todo caso, que os dois conjuntos já sejam fechando os deveres e que este último partido em Lleida, este Lleida-Voldregal, não se convierte em um drama por parte dos dois conjuntos. E agora, outro gol! E agora, outro gol! 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 Uma jogada isolada, uma jogada que a aprobou o 27. Gol! Gol! Não digo mais porque marcou o gol! 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 Dizia, uma jogada onde o 27 se apastou... ...estou realmente o vantágio, porque não é finita. Giuliani! Eccola lhe! E gol do Supri! É porque é um fenômeno de 55 de Maldagno. Martí Cavarro. Agora há... ...dimes e diretes entre Gavarro y el banquillo del Parlem Calafel. Banquillo delegado en mesa. Arnau Chaus preparado para o lanzamiento de la directa. Fruto de la tarjeta azul. Martí Gavarro avanza Chaus ante Elba y Roca. Sigue Chaus, Chaus, Chaus. Gol! 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 De Arnau Chaus. Llega o 3 a 2. O partido outra vez em um puño. Novo goles! Na primeira mitad. Pero vai assim o sai. E é um gol do outro mundo aqui do Ferran Fonco. Alguma sorte à mistura. Mas a verdade é que fez uma jogada em que passou por os quatro jogadores do Turquiel. Com um toque subtil no último momento. Colocou a bola entre o pati e o stick de um dos jogadores. Bem com o Cardi Benedetto. Mais uma vez atento o André Almeida. Jogo partido nesta fase final. Com oportunidade dos dois lados. Este é José. Deu barata a recuperar a bola. Atenção a Cardi Benedetto. Vai isolado. Pode marcar. Carlo. E consegue assinar o quinto golo da conta pessoal. O décimo do futebol. O do Porto. E os dragões a fazerem o que fizeram na primeira volta do campeonato. Marcaram dez golos à equipa do Carvalhos. Com Cardi Benedetto a ser a maior figura do encontro. Sim, o de Benedetto aqui como me ensinou já. Sergi García la acaba perdendo. Se la queda Kylian Hill com velocidade. 1, 2, 3. Lo intenta. Golazo. Gol, 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 gol. Golazo de Kylian Hill. Se inventa uma jogada de autêntico crack. Aplaude Sergi Gannet porque sabe a dificuldade da jogada. Se regateou o primeiro. Se regateou o segundo. Se regateou o portero. E pone o 3 a 0. A falta de cinco e meio para o final desta primeira meitat. É, que tindrà aquest atac amb superioritat durant dos minuts. Veurem ara, eh, com ho treballa el Lleida, Aragonès, Ojeda, Aragonès de nou, Ojeda dins l'àrea i el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Essa superiabilidade, 4 contra 3, culados de Nico Ojeda e o 2 assim no marcador. A força muito bem a banda debil que tinha aqui em Sirona, não tinha muito cuidado com a squadra. Se vai Domenico Illuzzi, a pala vagante, a conquista Pietro Agostini, contropiede para Braganze, a pala de Pietro Agostini, a pala de Pietro Agostini, 2 a 1, Braganze, 4 a 0, al termine, a primeira frazione do jogo, Braganze, opera e sorpassa. Primeira bola parada, Lucas Martinez ali no frete a frete, com Rodrigo Viena, basta, o giudo da libera, se vai Lucas Martinez no frete a frete, com Rodrigo Viena vai marcar e marca! E golo! Gol, 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 gol Obrigado.